Fala aí Oni, fala aí Eu adoro falar assim Calma, 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 antes tem que ter aquela introdução Fala galera, aqui é o Shinny Fala pessoal, beleza Mas ele gosta de estragar a abertura Ele é o Snaker Galera, eu tô aqui com o Snaker E o Oni É eu, eu também Hoje o vídeo vai ser 2 Rayman Versus Um Hammer Agora duas coxinhas E um comedor de coxinhas Com certeza Não vale dar sal, hein Vale não Ó Shinny, a gente é uma dupla, né É, a gente é uma dupla É, entre aspas Ó, relaxa, eu fico dando throw nele Eu fico dando throw nele e tu resolve aí, tá ligado? Tá bom Ih, inimigo errado A gente é amigo Ih, inimigo errado Ih, obrigado Você é meu irmão, velho, você é meu irmão Jamie, carai Ai, ajudei, ajudei, ajudei Ele morreu, ele morreu, morreu Vai lá, pô Quase, né? Cadê o throw do Hammer, mano? Ele é muito lento, não consigo jogar com ele Eu odeio ele Vai Não, mas cadê o throw do Hammer? Bora black hole nele Bora black hole nele, olha Vai Vai Eu não sou tão bom assim pra ser isso contra um Vai Sabe o que você é? Sou Tá moscando, bro Ai Meu irmão tá jogando com o Hammer é gado, velho Uhuuu Morrei Beleza Oh Oh Gente, cadê o? Oxi Ô, o Ony que tá com três vidros Eu tô Eu tô Não, é o Ony que tá com três vidros Bro Não, não, não Bata ele Vem Vem, vem que eu te mato Calma Ei O quê? Calma Não Easy Nossa, na moral, velho Aquele combo em dupla, saudável Bora Aquele combo em dupla nele, velho Ah Ah Não acredito Olha esse sinal secreto Olhe, olhe Olhe Se liga Olhe pra mim, olhe Olhe esse sinal secreto, ó Esse aqui Uhuuu Caralho, velho Mano Não Vem, vem Mano, o Amy voa com as orelhas, tá ligado? Cadê a gravidade? Tá ligado? Ah, mas vamos lá Vou pra casa, eu falo aí Mano Olhe meu voa com as orelhas, velho O jogo não respeita a gravidade, tá ligado? Pera aí Fácil Vem aqui, One Não, pera, vem agora, vem faz o que? Qual é a das de mim? Olhe Olhe O que que eu fiz pra tu, mano? Olhe Olhe Você sabe que você é o amor da minha vida, velho Olhe 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 E aí, caralho Porra, mano, ele vai de cor, velho Ele vai pra esse boneco Ah, mano, ele pegou o... Ah, eu vou de mendzinho Cês sabe que quando ele vai com essa cara de bode Eu gosto que ele vai de bode lá É, bode Não, colega É o vídeo, é o vídeo family friendly, mano Tipo, family friendly Todas Como você Como você ousa, tá ligado Cheirar pó no meu vídeo Pô, para de me bater, por favor Mas como você ousa Tini, você tá... Eu vou embora Tá bom, vamos se juntar pra ganhar do... Do Uzi, ó Não, não Ah, foda-se, mano, eu vou cheirar pó na minha casa aqui, falou aí Não... Calma Mano E esse unicórnio aí Me não pula, cara Olha ele, você tá... O Snake matou um unicórnio, velho Que brutalidade, mano Que brutalidade, velho Que brutalidade, velho Ele tá morto Não, eu ia só dar o seu, mano Olha a cara do caviar food Vem, vem aqui Caralho Que que tu tá fazendo? Ô irmão nariz de batata do caralho Que que tu tá fazendo comigo, velho Alô, 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 alô Ô, balô, do BV2 Eu sabia que o Ony ia ajudar no vídeo Quitou, quitou de rage kit aqui, ó Eu tô triste Tá, não, mas não, não, não Ele quitou, velho, nossa, não, mano Ele quitou, não, não, ele quitou da calma Ele quitou, Ony Tem gente que fala que não dá pra lamber o cotovelo, mano Eu encheiro meu braço inteiro e o cotovelo até a outra parte Mano, o cara é cotoco O Ony é cotoco, cara Mano, tu acha que ele não coloca pó no cotoco dele, velho? Ele joga o Brawlhalla com o pé Mano, eu conheço gente que joga com a boca o Brawlhalla Ah tá Um dente em cada tecla Um dente em cada tecla Na moral, velho O melhor hammer é brasileiro? Não, não, não Ó Tá Ai, vou ser engolido Ô mano, eu sei que Ô Chine, se perder tu é um bosta por completo Ainda vai ganhar título de maior retardado brasileiro Eu pareço Eu sei que eu pareço louco com esse nariz aqui, mano Mas É só um nariz Não, mano, só de olhar pra tua a polícia já aprende, velho É complicado É, mano, tipo A polícia olha pra mim e fala Você não tem jeito, né, Remy? Tirando pó novamente Aí me prende, tá ligado? O cara tem O cara tem um armazenamento de pó no nariz É, velho, aí eu vou preso, tá ligado? Aí eu vou preso E levo o pó pro esconder Pro... pro... pro esconderado, velho Os caras estão presos lá Sabe que... Não, peraí, deixa eu pegar aqui a melhor skin do bosta Não, sabe que eu tenho o famoso comedor de casada Você não tem noção Daquele estilo, banda no nariz Não, não, peraí Eu tenho que piorar o bode, velho Eu tenho que piorar o bode Vou pegar as piores... Encanador, tá ligado, mano? Você diz... Você tipo diz que lá É... 990 990? E... 990, tá ligado? Aí você... Liga pro encanador Mas tipo, se tu for homem E ligar pro encanador Aí tem algo de errado É tipo o Oni, tá ligado? O Oni liga pro encanador Sabia disso, Snake? Exatamente Eu adoro sentar num cano até quebrar, velho Eu te salvo Tá bom, mano Fica aí Vai lá, vai lá Os dois otários aí Vamo lá se bater, vai Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá se quebrar, vamo lá Que, mano? Eu te bati Ó... Ó o Oni com medo O Oni tá trincado Calma aí, calma aí Eu quero bater no Oni Vai Com o botão redonei Ah não, Oni Não, faz isso, Oni É isso, Oni É isso, Oni É isso, Oni aqui, ó Hum... Na moral, velho Ó... Beleza Eu morri, caralho Eu sou um chulo, caralho Isso aqui ele tá sem ataque Ó... Foi mal, hein Vai, 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 vai Ooooooo Mild QI, velho Mild QI, velho Mas que é Oni? Aqui, ó... Calculado na tua cara Ó... Calculadora Não, 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 não Se eu fosse a gente A gente invocava ele Porque ele tá com... Alguém ligou pro encanador? Eu aqui, ó... Foi você? Perturbou meus aposentos? Ai... Fala do nada, Oni Só mandar Ê, mate, Oni Irmão Snake Irmão Snake Irmão Snake Ai... Sai... Não... Ai... Só podia ter que continuar Vou continuar, não, velho Eu não consigo, não Ó... Snake com seu bonézinho da Oakley Jaqueta do Louis Vuitton Sinto of White Cal... Calça da Gucci Caralho... Espada da Tramontina Esse... Esse Bodva tá Playboy, né, velho? Não... Não... Agora que eu tô vendo Que porra... Eu venho do meu irmão de Bodva, velho Eu filmo isso aqui, velho Faz bullying nele, faz bullying nele Calma aí Eu vou adicionar minha tela aqui E aí a gente vai ver o que o Oni me mandou Vai, 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 vai Não, pera, 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 pera Vai, 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 vai Oh! Oh! O que que é isso aí? Galera, olha aí o imagem aqui Olha a imagem do que o Oni me mandou, velho Se liga no bicho ladrão, velho Não, se liga no bicho ladrão, tá ligado? Na moral Perfeito Perfeito Mano, os cara me levam Me matam no combão aqui, velho Ai Combão, combão Tomei Mano, tá ligado naquele black hole agressivo Tá ligado, velho Tá ligado, velho Só tá calma, mano Não, 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 não Pisa Eu não morreu aqui, ó Ah, pegou Oh! Nossa, você quer morrer, velho Que isso, que isso? Elevador, velho Elevador Bota Nossa, ele ia matar, obrigado Resolvido Não, obrigado, não Vamos matar dois otários com uma caja gelada só Eita porra, fodeu Ah, não Como é que tu tá vivo, demônia? Não sei como eu tô vivo, velho Devolve minha pelota Tô de pelota, hein Sai, todo mundo pra trás Mano Não Não Eu tô de faquinha Ai, não Olhe Tim, a culpa foi totalmente sua Não, velho Não acredito Dá uma pelota Pra isso Uuuuua, mano Olha ali Javi Aude teve dó É, velho Teve dó, mano Então Galera, é isso E até um próximo vídeo aí Tamo junto Tchau Falou Tchau 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 Tchau